Estamos de volta para mais um Ask Arthur PC, e dessa vez vou responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui no YouTube. E se você quiser fazer alguma pergunta, não se esqueça de comentar aí embaixo, em breve pode aparecer em algum vídeo. E o Jefferson Souza perguntou como começar a atuar como freelancer. E bem, para ajudar você nesse ponto, você tem que ter em mente que provavelmente vai ser difícil você começar com freelancer. Afinal, você está começando a estudar e ainda não tem muita experiência para mostrar. Então a minha dica para você é que você crie projetos e monte um portfólio. Aqueles sites, portfólios que você poderia mandar para algum cliente para sim mostrar as suas habilidades, ok? Agora, não se esqueça que você provavelmente não sabe muita coisa sobre programação. Então vai ter vários tipos de projetos que o cliente vai pedir algo gigantesco, extremamente complicado, e que você não faz ideia de como é que faz, então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode acabar pegando algo que é muito mais difícil do que você imagina, e levar também muito mais tempo do que você imagina para concluir. o que pode ser um problema no caso dos freelancers. Evite pegar algo que parece ser muito grande para você, ok? Então busque algo que está mais de acordo com as suas habilidades. E o João da Silva perguntou, tô querendo largar o CLT e começar a ser PJ, alguma recomendação? E bem, para você que já está em um emprego CLT, a minha recomendação é que você analise muito bem as propostas que tem na sua mesa. Por exemplo, se você ganha X como PJ, o valor que você ganharia como CLT tem que valer a pena, de certa forma, porque, por exemplo, ganhar 3 mil como CLT e 3 mil como PJ, mesmo que tenha uma diferença do imposto, ainda é um pouco parecido. Então o ideal é que você tivesse um ganho equivalente, que você pelo menos, o custo que a empresa do CLT teria como funcionário CLT, ok? Então essa é uma boa meta para você se basear, porque senão pode ser que você vire PJ e acabe não tendo um ganho muito interessante mudando de emprego, tá? Mas isso, na minha opinião, é válido para qualquer mudança de emprego, tá? Você simplesmente sair para um outro emprego que é tipo tudo igual e que você não vai ter nada a mais, nem um salário, pode não ser uma escolha muito interessante, ok? Tome cuidado com isso e defina alguma meta para a sua mudança de emprego, seja para ser CLT de novo ou para PJ. Mas já que você quer ser PJ, prefira as empresas que vão te dar a opção de PJ. E tome cuidado porque tem casos de empresas que acabam querendo se aproveitar da sua vontade de ser PJ, e queria jogar o salário lá embaixo, né? Assim, menos do que deveria, tá? Então tenha atenção a isso e não esqueça que você vai ter que abrir uma empresa para prestar serviço com PJ, vai ter que ter um computador, se você for ter uma ME e por aí vai, tá? Mas aí é papo para outro vídeo, inclusive eu fiz um vídeo sobre a diferença de PJ e CLT, caso você queira descobrir. E o Thiago Campos perguntou, Qual foi a situação mais interessante como programador? Chefes, demandas ou colegas de trabalho? E bem, essa é uma pergunta muito difícil porque, no geral, a minha carreira foi mais tranquila, digamos assim, né? Não tiveram muitos momentos que foram estressantes, sabe? Mas, os momentos que aconteceram foram de projetos específicos, que, por exemplo, tinha uma demanda muito alta para entregar em pouco tempo e por aí vai. Mas, se fosse para Nicar 1, era de um projeto que eu estava fazendo com outras pessoas, queria ser uma sociedade, só que aí nesse projeto eu desenvolvi boa parte dele, fomos evoluindo por um bom tempo, acho que foram um total de 5 meses, que eu trabalhei nesse projeto sem ganhar nada por isso. E, no final, acabou tendo um desentendimento com as outras pessoas serem os sócios. E, no final, o projeto acabou sendo desfeito, né? Então, eu colocaria esse como um dos mais interessantes, porém, aconteceram outros casos, por exemplo, de altas demandas com pouco prazo e, por exemplo, ter que ficar trabalhando até de madrugada para resolver algum bug ou algo nesse sentido. E o Marcos Carvalho perguntou, Algum conselho para quem quer mudar de linguagem e programação? E, bem, eu tenho. Então, cuidado com essa decisão, porque se você ficar mudando de linguagem a todo momento, você vai acabar perdendo muito tempo, vai ter passeado por várias linguagens, mas não vai ter se aprofundado em nenhuma. Então, eu espero que essa decisão venha com base em uma decisão bem planejada e racional, que é, por exemplo, você viu que uma outra linguagem é mais interessante, tem mais mercado, ou então que você tem mais interesse, ou então que você descobriu que não era a primeira opção que você queria, se quer ir para a segunda e por aí vai. Então, tome cuidado com isso e não tome uma decisão muito precipitada. Então, inclusive, eu recomendo que você assista o vídeo sobre qual caminho seguir, porque essa decisão é muito importante antes de você escolher uma linguagem, porque não adianta nada. Você, por exemplo, querer fazer jogos e for escolher, sei lá, um Goal da vida, um Ruby, faz sentido, brother. Você teria que escolher linguagens apropriadas para isso, que seria, por exemplo, o C Sharp, que é utilizado na Unity, ou então, C++, com a Unreal Engine. Então, cuidado para essas escolhas não fazerem sentido para a sua carreira. Por exemplo, você escolher só porque a linguagem é mais fácil na sua visão. E falando em linguagem, o Renato Augusto perguntou qual linguagem de programação seria mais fácil para começar. Vale ressaltar o ponto que eu falei anteriormente, que é bom que você não pense no que seria mais fácil, e sim com o que você quer trabalhar. Seja com back-end, web, mobile, ou desenvolvimento de jogos, por exemplo, ok? E aí, com base nisso, você escolher a linguagem que mais faz sentido para você. Mas eu recomendo que você não analise a facilidade, e sim, os outros pontos que eu comentei, e também tem vídeo sobre escolher a linguagem, por aí vai. Aí, para cada caso, vão ter várias linguagens, mas algumas que são conhecidas por serem mais fáceis, seriam, por exemplo, o JavaScript, o Python, e quem mais? Não sei se lembra dos dois aí, que só diz que é fácil. Por exemplo, escuto dizer que o Java é difícil, acho que eu ia dizer que o C-Chave é fácil também, porque é bem parecido com o JavaScript, não percebi. Então, cara, no final, vai depender muito do seu objetivo, e recomendo que você não escolha a linguagem, só porque ela é mais fácil. E o Silvio Lima perguntou, cara, tá muito difícil alavancar minha carreira, já sou júnior há algum tempo, e não consigo evoluir, alguma dica? Sim, por favor, seja um cara dedicado, e se preocupe bastante com a sua marca pessoal, porque, por exemplo, eu já vi casos, de pessoas que tinham mais anos de experiência do que eu, e mesmo assim, ganhavam muito menos, e estavam em cargos bem piores, digamos assim, tá? E aí, quando eu ia ver o perfil da pessoa, no LinkedIn, ou no GitHub, eu ficava tipo, mas... Cê que eu fico? Entendi, né? Entendi, tá com a explicação, né? E aí, o colega, tava lá, não tinha um projeto no GitHub, quando tinha, não tinha nada explicado sobre o que era, olhava no LinkedIn, não tinha nada preenchido, ou tava muito vazio, e aí, meu querido, fica difícil alguma empresa olhar pra você e pensar, nossa, esse cara é bom em tempo comercial, pra subir de nível, por exemplo. Então, se você quer alavancar, se você quer subir de nível, você precisa fazer algo a mais, né? Algo acima da média, das pessoas são júniors, no momento. Então, por exemplo, se dedicar bastante, criar vários projetos, e fazer coisas legais, que vão entrar pro seu portfólio, e assim você vai compartilhar isso, e vai atingir mais pessoas. Então, lembra que o ponto principal, é fazer diferente, fazer algo a mais, e chamar a atenção dos recrutadores. E aí, se a sua questão é apenas, subir de cargo, por exemplo, a pleno, ou sênior, aí quem vai defender isso melhor? Claro que vai ser a empresa, porque tem muitos outros fatores, além do que simplesmente é, conhecer o código. Mas, pode ser que o contexto, que você consiga uma vaga de júnior, melhor, que tenha um salário melhor, e por aí vai. Então, isso, provavelmente, já vai ser do seu interesse. E o Killer, fez uma pergunta interessante. É o perfil do LinkedIn, tá bacana, mas até agora, ninguém me chamou. Será que é porque, já estou em uma empresa? Mas é uma área, nada a ver com tecnologia. Preciso adicionar lá, onde diz, procurando emprego? E, vamos lá. Se você já tem um emprego, e alguma empresa, está buscando alguém, para um emprego de iniciante, que seria o primeiro emprego, é um pouco mais difícil, para a empresa, conseguir tirar alguém, que já está em um emprego. Então, tenha isso em mente, porque pensa, se a empresa chega, alguém que já está ganhando, um salário de júnior, ela vai pagar aquilo, ou até menos, fica difícil ela negociar, para atrair essa outra pessoa, ok? A minha recomendação, para você, é que você ative, aquele símbolo, Open to Work do LinkedIn, que significa, que você está aberto, a trabalho, mesmo que você esteja, em algum emprego. E é bom, para atrair bons recrutadores, e por aí vai, mas se você quer saber, como você pode montar, um LinkedIn de sucesso, dá uma conferida, no curso Carreira Dev, está com o link, aí na descrição. E o, Eren Yeager, Tatakai, pelo menos assim, Arthur, se você fosse eu, você optaria, por só estudar, para alguma ação, ou estudaria, para algum vestibular, para entrar, em uma faculdade. Não sei se a faculdade, vai me atrapalhar, ou ajudar, com a interrogação. E a sua opinião, por favor. E bem, para você, que não viu o vídeo, que eu fiz sobre a minha história, lá eu contei, que quando, chegou o meu terceiro ano, de ensino médio, eu comecei a estudar, para um pré-vestibular, que era online e tal, só que, não durou muito tempo, que eu percebi, que aquilo não ia ser, muito útil para mim. Mesmo sem eu ter estudado, muito durante o ano, eu ainda passei em vestibular, e para você que não sabe, eu comecei uma faculdade, de sistema de formação, no Instituto Federal, aqui no meu estado. Só que aí, veio a pandemia, parou as aulas, e junto com isso, eu consegui o primeiro emprego, tá? Então foi um pouquinho antes, da pandemia que eu consegui, e aí, quando parou as aulas, um dia depois, eu comecei a trabalhar. Depois disso, eu não voltei mais na faculdade, né? Olha, cadê seus estudos? Cheguei a fazer algumas aulas online ali, mas, eu via que isso estava me atrapalhando, já que, o meu tempo era, relativamente limitado, já que eu tinha um trabalho normal, e eu ainda queria estudar por fora, para continuar aprendendo, e evoluindo mais com um programador. A minha decisão, foi tomada principalmente, pela questão do tempo, que eu queria ter mais tempo, para estudar mais, para poder praticar mais, e assim, descobrir mais experiência, como programador. Então, por isso, eu acabei não seguindo, na faculdade, e não me arrependo, nem um pouco disso, acredito que foram ótimas, decisões que eu tomei, ao longo da minha carreira. E se você quiser conferir o vídeo, é só clicar aqui no card. Mas, tem medo de assistir esse vídeo antes, É, tá bom. Romero Brich perguntou, será que dá para começar a estudar programação, e pôr em prática pelo celular? Estou sem pensar no momento, e qual área você se indicaria? Bem, eu fiz um vídeo sobre isso, fui lá e mostrei, alguns aplicativos, que dá para você programar pelo celular, e dá até para você programar em Yet, então dá uma conferida, que é bem interessante, apesar de não ser um ambiente ideal, dá para você quebrar um galho, e começar a estudar programação, agora a área que a gente indica, eu indico que você veja o vídeo sobre, qual caminho escolher, você escolha, qual você prefere. E o Steve40 perguntou, quem não tem afinidade com programação, mas tem força de vontade, consegue aprender? E bem, profundo é, o cara não gosta de programação, mas quer aprender programação, é o bichão mesmo, hein doido. Até dá, se você estudar uma força de vontade muito grande, mas eu duvido que ela vai durar por muito tempo, porque programação não é uma área que você, por exemplo, vai começar a estudar, tipo, daqui a um diazinho ali, pô, tô ganhando dinheiro, tô rico, não vai acontecer assim, né? É uma coisa um pouco mais a longo prazo, sabe? Você montar uma carreira, talvez médio prazo seria a palavra mais correta, mas vai levar pelo menos alguns meses, para você conseguir o seu primeiro emprego, começar a ganhar dinheiro, mas depois disso, aí o crescimento tende a ser muito alto. Então, vai depender do tamanho da sua força de vontade, porque pode ser que você deteste o bagulho, você faça na força do ódio, é claro, e acabe desanimando o meio do caminho. Ou então, você descobre que você gosta, e tinha um preconceito, que nem aconteceu comigo, e aconteceu com muita gente, muita gente acha, nossa, a programação é muito difícil, é muito chata, a mulher é muito chata, aí chega e descobre que é um negócio muito mais interessante, do que parecia ser, tá? Então, cuidado com o preconceito, caso seja isso, mas se você já experimentou, e realmente não gosta, aí vai ficar um pouco difícil, vai depender um pouco da sua força de vontade, mas eu vou te falar também, que no começo, a programação não parece ser tão interessante assim, né? Mesmo eu começando a aprender e tal, vendo ali o básico, mas meu amigo, depois chegou ali no react, react native, eu fiquei, caraca, posso criar um aplicativo, para Android, para iOS, que incrível, legal, bem louco, sabe? Então, por mais que talvez no começo, pareça ser chato, porque as coisas básicas, sabe? Talvez não te motivem muito, mas em algum momento, vai chegar em conteúdos mais avançados, uniclo, 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 não dá, gente, não dá, vamos lá, nicy class, nicy class, perguntou, mano, você acha que é possível, eu conseguir, uma vaga de programador, mesmo estudando, na escola? E sim, possível é, difícil, com certeza, que merda, eu conheço, ou conheci, duas pessoas, que estavam na escola, e ainda assim, tinham trabalhos com programador, e como você consegue isso? Bom, basicamente, você vai precisar, de alguma empresa, que veja algum potencial em você, e confie em você, a ponto de querer te contratar, e te dar a flexibilidade, necessária, já que você vai estar numa escola, então, cara, é normal que as empresas, irão preferir pessoas, que vão trabalhar, full time, 8 horas por dia, no horário normal, e por aí vai, então imagine você, como um empreendedor, será que você daria preferência, para as pessoas, que tem mais tempo disponível, ou para as que não tem, então reflete sobre isso, que você vai entender, por isso que vai ser um pouco mais difícil, mas se entende, a gente consegue, eu recomendo que você, tente se tornar um prodígio, um destaque, digamos assim, que aí você vai conseguir, pressionar alguma empresa, provavelmente, mas se não conseguir, tem a possibilidade, de você tentar fazer freelas, que aí, não depende muito de horário, porque aí você faz, o tempo que você quiser, o importante é entregar o projeto, no prazo que você definiu, com o seu cliente, ok? E aí partindo um pouco mais, para uma jornada empreendedora, então fica a dica para você, mas também, parar para efetir, meu amigo, se você, sei lá, tem 16 anos, 15, não sei, e começou a estudar programação agora, imagina quando você estiver 18, vai ter 3 anos de experiência, parece que você vai estar voando, meu amigo, já parou para pensar nisso? Só está na frente de muita gente, que ainda vai estar começando a estudar programação, pega essa reflexão, que essa vai ser muito relevante, para você, beleza? E o Murilo Antônio perguntou, você chegou a pensar, ou desistiu, por algum momento da programação? Claro, não é, mano, todo dia, uma bocadeira, gente. É mentira! No começo, certamente, eu estava um pouco indecido sobre isso, eu também contei um pouco sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a minha história, ok? Cara, eu desisti, eu acho que umas 5 vezes da programação e voltei, tá? Por aí, mais ou menos. Acho que comecei com um pato, se não me engano, aí não curti muito, deixei para lá, aí depois eu vi um WordPress da vida, não curti muito, deixei para lá, aí depois eu, acho que eu, sei lá, pegar a AP, não curti, aí eu vi um JavaScript, achei muito legal, empolgante! Descei assim, sabe? Comecei a fazer ali, pá, mas aí parei, porque, né, estava fazendo as coisas da escola, não tinha muito tempo, aí depois eu voltei, comecei tudo de novo, e por aí foi, por aí foi, então chegou um momento que eu decidi manter isso, e seguir esse caminho, aí depois disso, comecei a acelerar bastante a minha evolução, e deu tudo certo na minha carreira, e aí eu consegui evoluir bastante como programador. Então, meu amigo, por mais que você tenha vontade de desistir, toma cuidado com isso, porque você pode estar chegando muito perto do seu objetivo, se você desistir, você não vai ter chegado lá, ou não vai descobrir o que vai acontecer no seu futuro. Não se esqueça, não é do dia para a noite que você vai virar um programador, vai levar alguns meses para você chegar nesse ponto. Espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Até mais e fui!